Oi gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e hoje eu trago para vocês a terceira parte do meu bookshelf tour. Eu postei na fanpage do blog e no facebook uma foto com a minha estante e pedindo para que vocês votassem na prateleira que vocês gostariam de conhecer nessa próxima parte. A prateleira vencedora foi essa daqui de cima, a prateleira número 1, a prateleira na qual ficam os meus chiquilites, young adults, infantos juvenis, enfim. Já que foi então a vencedora, é ela que eu vou mostrar hoje para vocês. Como eu falei então, essa é a prateleira onde eu guardo os meus chiquilites, young adults, infantos juvenis, juvenis, de um modo geral, enfim. Eu vou começar mostrando para vocês a prateleira daqui para cá, depois eu retiro esses livros que estão na frente para poder mostrar os livros que estão atrás. Para eu poder mostrar aqui todos da série Irmandade das Calças Viajantes, eu vou tentar virar os livros para conseguir mostrar todas as capas. Bom, o primeiro deles, a Irmandade das Calças Viajantes, essa é uma série publicada no Brasil pela editora Roco, eu sou apaixonada por ela. Quatro primeiros livros, eu li um por dia, de tanto que eu adorei a história, de tanto que eu me envolvi com as amigas. Um detalhe que eu gosto bastante é que cada livro a calça é modificada de acordo com aquilo com que elas viveram na história, porque na história elas pintam a calça de acordo com o que elas viveram em cada verão. Então, no primeiro livro a calça está vazia. Já no segundo ele já tem alguns desenhos e se vocês forem ver mais de pertinho, vou tentar ajustar o foco da câmera. Ah, eles têm vários desenhos, várias mensagens que têm tudo a ver com o primeiro livro. O mesmo acontece, então, nos outros, Menina de Calças é o terceiro, e ele já tem aqui outros desenhos atrás. E Pra Sempre de Azul, o quarto verão da Irmandade, que é o quarto livro. O livro tem mais um volume, que é Sisterhood Everlasting, não foi publicado no Brasil em português. A editora Rocco não trouxe esse livro, mas ele fala, então, a história das quatro amigas dez anos após, eu não sei se o primeiro ou se o quarto livro, mas já é, então, a história delas adultas. Eu ainda não fiz a leitura, eu estou bastante curiosa pra fazer. É um dos livros que eu pretendo ler ainda esse ano, porque eu realmente gosto muito dessa série. Depois, então, nós temos Minha Vez de Brilhar, da Erin Maltin. É um lançamento da Novo Conceito desse mês, publicado no Acelerado. Falei um pouco dele no meu vídeo de caixinha do Correio. A Música que Mudou a Minha Vida, da Robin Benway. Tem vídeo-resenha dele aqui no canal. É uma leitura bastante divertida, gostei bastante dele. Glee, o início, que é baseado na série de TV. Ele conta a história antes do primeiro episódio, então ele conta como as personagens se conheceram, como o Coral foi fundado. Enfim, é uma leitura bem interessante pra quem é fã da série. Jeremy Fink, O Sentido da Vida, que eu acho que ainda continua sendo a minha melhor leitura desse ano. Eu simplesmente amei esse livro, amei todas as mensagens que ele traz. Segredos da Minha Vida em Hollywood, Princesa Paparazzi, da Jen Calomita. Ele é o quarto livro dessa série, Segredos da Minha Vida em Hollywood. Eu não li os primeiros, eu acabei só lendo esse aqui, que eu solicitei pra editora sem saber que ele era de uma série. É uma leitura que você consegue fazer sem deixar de entender toda a história, mesmo que você não tenha lido os primeiros livros. Mas eu acho que uma leitura melhor aproveitada se lida na sequência. Desejos, da Alexander Bullen. Também falei dele no meu vídeo de caixinha do Correio. Essa capa é maravilhosa. Eu, como todo mundo, acho, ficou com mais vontade de ler o livro por conta da capa. Foi uma leitura também bem gostosa de ser feita. A Probabilidade Estatística do Amor à Primeira Vista, que é outro livro que é uma fofura. Eu amei esse livro, ele é uma delícia de ser lido, super rápido. Aristóteles e Dante, Descobrem os Segredos do Inverso. Outra leitura que eu adorei. Também falei dele no meu vídeo de caixinha do Correio. Por isso a gente acabou. Eu ainda não fiz a leitura, mas eu tenho bastante curiosidade. Tanto que as pessoas falam que esse livro é bom. As Vantagens de Ser Invisível. Também uma leitura que eu adorei. Óculos Aparelho Rock'n'Roll. Uma leitura bem leve, também bem divertida. Também tem vídeo resenha sobre ele aqui no canal. Deslembrança, um livro que eu ainda não li, que eu vi muitos comentários negativos, mas eu continuo tendo curiosidade pra ler, porque eu acho a premissa dele bem interessante. A garota desperta todos os dias sem memória. Então eu acho isso... Então eu acho a premissa dele bem interessante mesmo. E aqui ao lado estão os meus livros do John Green. E no caso não só do John Green, mas do David Levitan também, que eu deixei por conta de Will e Will aqui, que foi escrito em parceria pelo John Green e pelo David Levitan. Vou começar mostrando Todo Dia do David. Todo Dia, pra quem me acompanha, sabe que é um dos meus livros favoritos da vida. Foi minha melhor leitura do ano passado. Eu sou apaixonada por esse livro. Por favor, leiam logo. Will e Will, que eu tenho com a capa antiga. Foi a primeira capa lançada no Brasil. Eu acho que essa capa não diz muito da história. Aliás, eu não li o livro ainda, mas essa capa não diz praticamente nada do que o livro se trata. Eu achei a nova capa mais bonita e que revela mais sobre o livro. Depois, Quem é Você, Alasca, que foi na primeira edição dele, lançada no Brasil. Ele foi lançado depois com outra capa. Eu acredito que ele será relançado pela editora intrínseca. Então, vamos ver com que capa eles lançarão. A Culpa é das Estrelas, que foi o único livro do John Green que eu li até agora. É maravilhoso. Enfim, não preciso falar muito dele. É um dos livros mais falados no momento. Tem vídeo-resenha dele aqui no canal, pra quem quiser saber. O Torema Catherine, que é um dos livros dele que eu mais tenho curiosidade pra ler. Acho que é o que eu tenho mais curiosidade pra ler depois de Quem é Você, Alasca. Eu acho muito interessante toda essa questão matemática envolvida na história. Cidades de Papel, que eu acho que dos livros do John Green é o que eu não tenho tanta curiosidade pra ler, apesar de eu imaginar ser uma leitura bem divertida. E Deixa a Nave Cair, que é um dos livros sorteados no Top Comentarista desse mês no blog, que é escrito em parceria com o John Green, a Maureen Johnson e a Lauren Miracle. Aqui ao lado nós temos Ladrões de Elite, da Eri Carter. É um livro de aventura, ele também é uma leitura gostosa de ser feita. Star Crossed, que é uma releitura de Romeo e Julieta. É um livro que eu ainda não li. A Sociedade Cingherella, que foi um livro que eu vi que foi bem mal visto pelos leitores. Eu vi bastantes opiniões negativas dele. Mas eu gostei, eu achei um livro gostosinho de ser lido. Achei uma leitura, assim, gostosa, proveitosa. Karma Club, que foi um dos livros que eu amei. A leitura dele é bastante divertida e acho que para o propósito dele, para a faixa etária dele, considerando, então, que ele é um livro voltado a um público mais jovem, eu achei excelente. Lonely Hearts Club, é outro livro que eu amei, que eu também achei excelente, considerando a faixa etária a que ele é destinado. Lola e o Garoto da Casa ao Lado, que também, sem comentários, foi outro livro que eu amei, é da Stephanie Perkins. Só não gostei mais do que eu gostei, de Ani e o Beijo Francês, que é um dos meus livros favoritos. Eu simplesmente sou apaixonada por esse livro. Vinte Garotos no Verão, que também foi um livro que eu gostei bastante, que me surpreendeu, porque ele tem um tom melancólico e mais profundo do que eu imaginava, por tratar de uma questão que é o luto. Meu Amor, Meu Bem, Meu Querido, da Deb Calette, que não foi tudo aquilo que eu esperava, ainda assim, foi um livro gostoso de ser lido, mas eu acho que eu não releiria. Aqui nós temos Dente por Dente e Olho por Olho. Olho por Olho é o primeiro, Dente por Dente é a continuação. São livros escritos em parceria pela Jenny Han e a Sioban Vivian. Eu não fiz a leitura ainda, eu tenho muita curiosidade de ler por ser um livro escrito pela Sioban Vivian, por conta desse livro aqui, Não Sou Esse Tipo de Garota. Eu amei essa leitura, mesmo que também muitas pessoas tenham falado mal dela. Como eu gostei muito da escrita da Sioban, gostei dos temas que ela trouxe, da maneira que ela expôs os temas, eu fiquei curiosa para ler todos os outros livros dela. Isso inclui também o livro que está escondidinho aqui no canto, que é Conselho de Amiga, que foi extremamente mal falado na blogosfera. Ainda assim, eu tenho vontade de lê-lo por ser da Sioban Vivian. Eu vou retirar agora os livros que estão aqui na frente para eu poder mostrar os livros que estão lá atrás. Esses aqui, então, são os livros na parte posterior dessa minha prateleira. Praticamente todos aqui são chiquilites. Lembrando que os primeiros livros que eu mostrei que ficam à frente desses nessa prateleira, nem todos são chiquilites. Eu recebi um pedido de fazer depois um vídeo explicando melhor a diferença entre chiquilites, young adults, enfim. Provavelmente eu vou sim fazer o vídeo. Quero só adiantar que eu não sou nenhuma especialista no assunto, então eu não tenho nenhuma formação que me permita falar com propriedade a diferença de cada um desses estilos, desses gêneros. Mas eu estou pensando sim em fazer um vídeo de acordo com aquilo que eu acredito, de acordo com aquilo que eu utilize como referência para classificar como chiquilite ou um young adult ou qualquer outro gênero. Só queria saber então a opinião de vocês, se vocês acham interessante ou não fazer o vídeo, enfim, vou começar mostrando então os livros aqui. Logo aqui no canto fica a minha coleção da Marion Keys, então eu tenho Férias, que foi o primeiro livro dela que eu li, eu tenho a edição Pocket, e ele é o segundo livro da série As Irmãs Walsh. Esse aqui ele conta a história da Rachel Walsh, que é a irmã que após o namorado ter terminado com ela, após ela quase ter morrido de overdose, ela acaba sendo internada numa clínica de reabilitação e ela fica possessa porque ela acha que está indo para um spa tirar umas férias e quando ela vê que ela está numa clínica ela acha um absurdo porque afinal ela não tem problemas. As drogas que ela utiliza são esporádicas, enfim, ela acha que não tem problemas com as drogas. Então o livro é toda uma jornada dela para entender os próprios problemas, entender quem ela é e reconquistar também as pessoas que estão ao redor dela. Melancia foi o segundo livro que eu li da autora. Ele é o primeiro da série As Irmãs Walsh. Ele conta a história da Claire que acaba sendo abandonada pelo marido ainda na maternidade logo depois de dar à luz à filha deles. Eu gosto bastante desse livro e uma coisa que eu acho interessante sobre os livros da Marianne Kiss como um todo é que todos eles têm um certo ar de melancolia por conta da própria história de vida da autora. Ela já teve problemas com álcool, inclusive parte da experiência dela ela utilizou para inspirar o livro Férias. Enfim, todos os livros dela têm um certo ar de melancolia em meio ao humor e eles tratam de superação, eles sempre terminam a história com um ar de tudo vai dar certo. Sushi dos livros da autora foi o que eu menos gostei. ele traz a história de três personagens diferentes que de alguma maneira acabam se entrelaçando. Casório, que é um livro que eu ainda não li da autora. Los Angeles, que é o terceiro da série das Irmãs Walsh que eu também ainda não li. Para quem quiser saber se os livros dessa série precisam ser lidos em ordem, eu recomendo que sim. As histórias em si são independentes, então você consegue ler sem que haja prejuízo do entendimento da história como um todo. Por exemplo, eu mesma li Férias antes de ler Melancia. Mas o que você deve tomar cuidado é que como os livros eles acontecem numa cronologia diferente, então por exemplo, Melancia é o primeiro, Férias é o segundo, Los Angeles é o terceiro, os livros posteriores acabam tendo alguns spoilers de alguns detalhes dos livros que antecederam. Então, eu acho sim interessante ler os livros na ordem se você quiser evitar esses spoilers. são pequenos, mas contém informações importantes dos livros posteriores. Cheio de charme que dos livros da autora eu acredito que seja aquele mais profundo, mais sombrio, aquele que tem um ar, aquele que esse ar de melancolia é mais pesado, digamos assim. A história é bastante complexa, eu achei bastante verdadeira, eu achei que ela traz um tema extremamente importante e foi um livro que eu gostei demais por conta de toda essa profundidade que ele tem, que eu achei que vai além dos demais. Muitas pessoas falam que o livro é chato, monótono, maçante e no começo ele até pode parecer, o livro ele é bastante grande, então você tem um começo bastante extenso que a história parece que não anda, mas a leitura vale a pena de ser seguida até o fim. E a Estrela Mais Brilhante do Céu, que é um dos livros também presentes na promoção de top comentarista na Minha Vida Literária e eu ainda não fiz a leitura dele. Depois nós temos aqui O Salva e Teu Que Esperar da Kelly Taylor, que foi um dos chiquelites mais engraçados que eu li no ano passado, eu sou apaixonada por esse livro, apaixonada por essa capa, vou tentar mostrar com mais detalhes como ela é, deixa eu tentar ajustar o foco da câmera, eu não sei se vocês vão conseguir ver aqui, mas a capa é cheia de brilhinhos, enfim, eu acho essa capa linda e ela tem bastante a ver com a história, ajustar o foco de novo. Começam aqui então os livros da Emily Giffin, por sorte eu tenho todos eles, que foram publicados no Brasil, já li todos, vale lembrar que todos os livros escritos pela Emily também já foram publicados, exceto o The One and Only, que foi o livro que ela publicou agora em maio, a editora Novo Conceito vai trazer o The One and Only para o Brasil em novembro, eu estou bastante ansiosa por esse lançamento, porque a Emily Giffin é uma das minhas autoras favoritas, eu acho que a Emily Giffin merece uma observação com relação a essa classificação dos chiquilites, os chiquilites não são simplesmente comédias românticas, eles são livros que englobam o universo feminino como um todo, e eu acredito que a Emily Giffin, eu acho que ela representa bastante esse sentido do universo feminino, porque como comédia romântica os livros dela não se enquadram tão bem, eles têm sim alguns momentos de humor, mas eles não são prioridade, digamos assim, nos livros, principalmente questões do coração, que eu acho que dos livros dela é aquele que mais pende para o drama, que pende mais para o romance como um todo, mas enfim, vale lembrar então que os chiquilites não são simplesmente comédias românticas, se você for esperar ler os livros da Emily Giffin, por exemplo, aguardando essa parte do humor, você pode se decepcionar. O Noivo da Minha Melhor Amiga, então, é o meu livro favorito dela, eu gosto bastante da polêmica que ele envolve, eu acho que ele é um livro polêmico, Presentes da Vida, que é uma espécie de continuação de O Noivo da Minha Melhor Amiga, ele narra a história da Darcy, que é a melhor amiga no primeiro livro, após a história de O Noivo da Minha Melhor Amiga, então, na cronologia, ele vem depois do primeiro livro terminar, mas ele traz a visão da Darcy, não da Rachel, e ele também, então, tem spoilers de O Noivo da Minha Melhor Amiga, se você ler esse livro antes do outro, você vai pegar informações do primeiro livro. E, ah, outro detalhe que eu também acho importante dizer é que, em termos de história, você consegue compreender esse livro sem ter lido primeiro, mas eu acho importante, sim, que você leia na ordem, até mesmo para você conhecer melhor as personagens, para você entender melhor cada uma delas, as motivações de cada uma, lembrando que a Rachel, que é apresentada pela Darcy, não é a mesma Rachel que a gente conhece aqui em O Noivo da Minha Melhor Amiga, porque a Darcy tem muita raiva dela, muita mágoa, então, ela vai trazer uma visão, acho que mais distorcida da Rachel, ao mesmo tempo em que a Rachel também tem uma visão um pouco mais distorcida da Darcy por conta de todo o histórico das duas. Questões do Coração também é como se fosse uma espécie de continuação dos dois primeiros livros, não exatamente, ela apenas engloba o mesmo universo dessas personagens, então, a Tessa, que é uma das protagonistas desse livro, ela é irmã do Dexter, que é o noivo da Darcy no primeiro livro, enfim, é o noivo da melhor amiga. Esse livro aqui, ele se passa, acho que entre 7 e 10 anos depois dos primeiros livros, então, você também tem informações de como eles terminam. Como história independente, você consegue entender toda ela, a única questão é que ela tem mesmo, então, informações sobre os primeiros livros. Uma Prova de Amor, que também foi um livro que eu gostei bastante, apesar dele ter alguns detalhes que me incomodaram, ele fala sobre a maternidade feminina, no caso, sobre a personagem que não quer ser mãe. Os detalhes que me incomodaram um pouco foram a sugestão de que, mesmo que a Emily não diga isso no livro, a personagem fala que isso não tem nada a ver, ainda assim, eu senti que ficou uma sugestão de que, como ela tem problemas com a mãe, por isso ela não quer ser mãe, eu discordo disso, eu acho que existem mulheres que simplesmente não querem ser mães e isso não significa que elas tenham um problema, é só uma questão de escolha, de opção de cada uma. Laços Inseparáveis, que também ele fala bastante dessa questão mãe e filha de uma maneira diferente de Uma Prova de Amor, também é uma leitura que vale a pena, eu acho que Laços Inseparáveis e Uma Prova de Amor foram os dois da Emily que eu menos gostei dentre todos aqui. Amo Que A Seu, que é um livro que ele não é, acho que tão comentado nos livros dela, eu tenho a primeira edição, foi antes mesmo da Novo Conceito ter lançado Presentes da Vida, então eu tenho a edição antiga, ele tem depois outra com aquela capa branca com o rosto da mulher na frente, e esse aqui também é um dos meus favoritos dela. Eu gosto bastante de todos os questionamentos, todas as reflexões que a personagem faz. Charlotte Street, que é um ladleite, para quem não sabe, ladleite são os chiquelites que trazem um protagonista homem, então ao invés de nós termos a história na visão de uma mulher, temos na visão de um homem. Uma Proposta Recusável da Jill Mansell, que é um livro que eu não gostei quando eu li, ele deixou a desejar na minha opinião, e por isso eu tenho receio de ler Dizem Por Aí da mesma autora, porque eu não gostei do primeiro, embora esse aqui seja bastante bem comentado na blogosfera, muitas pessoas já me falaram para não desistir da leitura desse por eu não ter gostado do primeiro. Qual o seu número da Karim Bosnak, que é um livro extremamente hilário, extremamente engraçado, ele foi adaptado para o cinema, e como adaptação o filme, como adaptação ele deixa a desejar, porque ele é bastante diferente do livro, mas como comédia romântica independente do livro, é um filme também muito engraçado que vale a pena ser assistido, mas eu aconselho que para você conseguir aproveitar tanto a leitura quanto o filme, você se desprenda dos dois, você não espere encontrar no filme aquilo que você lê no livro, nem espere encontrar no livro aquilo que você viu no filme, se você tiver assistido o filme primeiro. Sigo Você Toda Noite, do Luca Bianchini, é um livro que eu não tenho exatamente certeza se eu posso classificar como chiquilite, na minha opinião ele seria um ledlite porque ele é uma comédia romântica e ele traz um personagem masculino como protagonista, então para mim, a Ione, esse livro seria um chiquilite, seria um ledlite, mas eu não sei se como, eu não sei se mundo afora essa classificação é válida, eu não sei se o livro realmente é, enfim, ainda assim, também foi uma leitura que eu gostei, tem resenha dele no blog, foi uma das primeiras resenhas que eu fiz e eu gosto bastante da capa dele. A Vida é uma Festa da Sarah Mason, que é a mesma autora de Um Amor de Detetive, eu adoro essa autora, adoro esse livro, eu lembro que eu li Um Amor de Detetive antes de ler esse e na primeira vez que eu li os dois livros eu preferi Um Amor de Detetive, na segunda vez que eu li os dois eu gostei mais desse daqui, então eu não sei qual dos dois eu prefiro, sei que eu gosto muito da autora e dos livros. Veleiros ao Mar, que é da mesma autora também, e eu ainda não fiz a leitura, mas eu quero fazer por eu gostar da autora. Esposa 22, que é outro chiquilite que eu ainda não li, que eu também já vi ser bastante bem comentado na blogosfera. Loucamente Sua, da Rachel Gibson, que quando eu li eu discordei um pouco que poderia ser um chiquilite, se você considerá-lo então como simplesmente um livro que engloba o universo feminino, sim, ele é um chiquilite, mas não espere ler, por exemplo, procurando encontrar uma comédia romântica, porque o livro ele pende muito mais para o romance, inclusive para um romance adulto, ele tem cenas mais calientes, digamos assim, e ele não pende tão pro lado da comédia romântica. Eu não sabia quando eu fiz a leitura, então a leitura foi diferente daquilo que eu esperava, embora eu tenha gostado do livro. Conselhos Amorosos de Emily Brontë, é outro que eu ainda não li, que eu acredito que também seja então um chiquilite por englobar todo o universo feminino. Segredos de uma sapatólatra, que também é um livro que parece ser hilário, que eu também ainda não li. I Heart Paris, da Lindsay Kalk, que eu comprei o livro antes da editora Fundamento começar a publicar essa série no Brasil. O primeiro, se eu não me engano, é Eu Amo New York. Eu comprei o livro, mesmo sabendo que ele era o terceiro de uma série, mas pensando que eu conseguiria entender esse aqui sem ler os primeiros e também para poder treinar meu inglês. Ler Viver a Mar, que é um chiquilite não tão bem comentado pelo que eu vi por aí, mas que eu acho que é uma leitura bastante interessante para todos os bookaholics, porque ele faz muitas citações literárias nele. O Projeto Rosie, que é outro Led Leach, é um livro que eu adorei, ele é bastante engraçado, eu gostei da história dele, principalmente por causa do protagonista ser tão excêntrico, ter tantas manias, ser tão controlador, enfim, é uma leitura que realmente valeu a pena. Damas de Honra, da Jenny Costello, que foi outro chiquilite que eu amei, o livro também é hilário, e eu espero que a Editora Record traga mais livros dessa autora para o Brasil, porque eu certamente vou ler. Quando em Roma, da Gemma Townley, que para quem me acompanha sabe que eu odiei o livro, eu não gosto da personagem, não gosto das escolhas que ela faz, enfim, é uma leitura que eu realmente não gostei. Manual para Românticas Incorrigíveis, também da Gemma Townley, foi o primeiro livro dela que eu li, e eu sou apaixonada por esse livro, é um dos meus chiquilites favoritos, acho que por isso também que eu me decepcionei tanto com Quando em Roma, porque eu gostei demais desse daqui, e também fica o lembrete de que a Gemma Townley é irmã da Sophie Kinsella. Fenômeno de um Sucesso Só, a história de B. Beer Horn, da Lisa Jowell, a Lisa Jowell é a mesma autora de Tempo de Mudanças, que foi publicado recentemente pela Editora Novo Conceito, eu gostei bastante desse livro quando eu li, só que eu li muito tempo antes de fazer o blog, anos antes de eu fazer o blog, então eu não me lembro dele com detalhes, mas eu sei que ele conta a história de uma garota, a protagonista, ela vai em busca da irmã, que é a B. Beer Horn, após a morte da irmã, então ela vai saber, ela vai tentar saber mais sobre a irmã, conhecer um pouco melhor dela, porque elas não tiveram muito contato em vida, e a B. foi uma cantora famosa, mas que fez sucesso apenas com uma música, e a vida dela acabou ficando sempre então ligada a esse sucesso, a essa carreira, e enfim, todo o fato dela ter sido feito um sucesso explosivo e depois ter sido esquecida acabou influenciando muito no próprio destino dela, e é isso que a irmã dela então vai descobrir. Causa Nobre, da Ellen Fielding, que foi, se não me engano, o primeiro livro que a autora escreveu, ela escreveu antes de Diário de Bridget Jones, e ele faz então uma crítica aos famosos que só se preocupam então com causas beneficentes pensando na própria autopromoção. É um livro que eu gostei bastante, eu achei ele bem divertido, que ele traz uma mensagem importante, mas eu também fiz a leitura muitos anos antes de fazer o blog, então eu também não lembro dele com detalhes. E por fim, aqui no canto, Diário de Bridget Jones, da Ellen Fielding também, então, Pai dos Chiquilites, acho que foi o livro que consagrou o gênero, eu gosto bastante dele também, ele é um livro bem divertido, eu gosto da melancolia que existe na Bridget, eu gosto de como ele engloba muito bem o universo feminino, todos os questionamentos que as mulheres fazem sobre si mesmas, enfim, é um livro que sim, vale a pena ser lido, principalmente para quem é fã do gênero, e que a adaptação também foi bastante bem feita, eu gosto muito do filme, e eu acho que ela, e eu acho que, embora ela não compreenda todos os aspectos, assim, do livro, ela foi bastante fiel. E é isso, então, essa foi minha prateleira dos Chiquilites e dos Young Edults, Infantos de Venice, de um modo geral, eu espero que vocês tenham gostado, semana que vem eu publico, então, o vídeo de leituras do mês e a quarta parte do Bookshelf Tour, lembrando que a quarta parte será, então, a segunda estante que vocês mais votaram, que foi a estante da literatura fantástica. É isso, então, beijos a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.